Olá, eu sou a Tayla Ramos e estes são os principais destaques da manhã desta segunda-feira. Começaram hoje as inscrições para o vestibular da FUVEST, que realiza o processo seletivo para a USP. Neste ano serão ofertadas cerca de 8 mil vagas, mas não haverá vestibular para a medicina. As informações podem ser consultadas no site da FUVEST, onde também podem ser realizadas as inscrições para o vestibular até o dia 11 de setembro. A taxa de inscrição custa R$ 170,00 e a primeira fase do processo seletivo deve acontecer no dia 26 de novembro. Já a segunda fase acontece em janeiro de 2018. E termina hoje o prazo para os beneficiários do auxílio-doença reagendarem a perícia médica junto ao INSS. Alguns beneficiários foram convocados no Diário Oficial da União do dia 1º de agosto. Quem não realizar a perícia médica novamente pode ter o benefício cortado. A lista com os convocados pode ser consultada no Diário Oficial da União do dia 1º de agosto. Hoje é o último dia para que a perícia seja reagendada. O prazo já foi prorrogado no início deste mês. E mais informações você acompanha na programação da Rádio Educadora ou nas nossas redes sociais. Rádio Educadora ou na Rádio Educador ou nas nossas redes sociais.